E aí, que tal gurizada? Como é que estamos? Tudo tranquilo? Aquele unboxing rápido do Opias aí pra mostrar pra vocês o que que chegou. A gurizada vinha pedindo muito, moletomzinho, olha aí ó. Chegaram as crianças pra vocês que estavam pedindo aí ó. Moletomzinho, do Opias, canguru. Com bolso, capuz. Pra nós aqui do sul, por causa do inverno, bate aquele ventinho, o cara tem que puxar o capuz por cima pra dar uma acalumada. Tá aí ó, top da balada. Logo com a cor, nossa cor aí do nosso logo. A gente trabalhou um logotipo novo, massa aí da Opias. Mas tá aí galera, tá na mão. Tem umas unidades pra vocês aí. Precinho, R$109. Preço de pai pra filho. Se procurarem moletom de pesca, é R$160, R$180. O moletomzinho a gente conseguiu pra fazer um preço aí. Como é propaganda, já serve como marketing nosso aí. E a precinha de barabada pra passar pra vocês aí. Mas o frete, claro. Tá aí, na mão. Moletomzinho. E vamos aproveitar o vídeo, mais uma coisa pra encaixar no envio pra vocês pra aproveitar o frete. Deixa eu pegar aqui. Chegando, ó. Já mostrei mais na live, mas não ficou pra todo mundo ver aqui o vídeo, ó. A régua. Remedição de peixe do seu Opias. Ó a criança. Já aproveita o fretezinho, leva a régua, leva o moletom. A régua eu tenho umas 12 unidades aí pra vocês ainda. Consegui fazer 15 aí. Precinho especial também. Antes de fazer eu vejo qual é o padrão de preço que tem, né. Eu achava que essas réguas fossem bem baratinhas, mas não. Eu fui olhar, é R$48, R$45. Aí a gente tem uma parceria aí com um colega que faz o nosso adesivo, faz esse nosso material do marketing. Consegui um precinho especial pra vocês aí. R$29,90. A régua do seu Opias. Tá aqui, ó. Colocamos pra vocês o logo. Opias Pesca. De 50 e 60 centímetros. Cabuloso aqui tapar esse logo com uma bocuda. Se bobear, vai ter uma participação especial num vídeo mostrando aí. Quem tapar, começar a tapar o Opias, manda a sua foto aí que vai aparecer num vídeo depois nosso. Quem tapar ali é cabuloso das bocuda. Cabuloso das traeiras. Mas então tá cruzada, passando rápido aí. Moletomzinho. Coloridinho. Boa colorido. R$109. Régua pra medir peixe. Olha aqui, ó. Mandei fazer ela que pudesse dobrar pra guardar no material de pesca. Bem direitinho, bonitinho ali. R$29,90. Réguinha de lona. Não é um papel não é nada, é lona, né. Pode molhar, pode fazer o que quiser, que vai seguir aguentando. Impressão boa. R$29,90. Mais frete pra agulizada. Me prenda um grito aí. Sobre o tamanho dos moletons. Já ia esquecendo. Esse aqui é um G. Eu tenho 1,82m. 78kg por aí. Meio secote, meio mal de carcaça. Esse é um G. Fica certo em mim. Distância de punho. Tudo certinho. Mas eu vou ver se coloco num comentário fixo abaixo, aqui na descrição. Eu tentei medir eles por cima ali. A medida daqui, perto do pescoço, até a ponta do moletom, aqui embaixo. E a outra medida é na altura do peito, numa ponta outra, aqui esticado. Então vocês dobrem esse valor, vai dar a circunferência. Eu vou botar isso aí na descrição pra vocês se basearem pra pedirem um moletom. Olhem bem o tamanho. Não peçam só por P, M, G, GG e EG. Porque essa forma é meio pequena. Eu pra mim normalmente é M e eu tô com um G. Então olha e confira o tamanho pra não ter que estar gastando depois com o frete pra gente trocar. Trocar eu troco, mas o frete é por conta do comprador, como sempre, né? Se comprar errado, infelizmente vai ter que me mandar e eu mando o outro de volta. Isso aí não tem problema. Só vai estar gastando com o frete. Então confere bem as medidas. Tira essa base por mim. 1,80m, quase 80kg. Moletom G. E fechou, gurizada, é isso aí. Reguinho e moletom pra vocês. Um abraço e vamos trabalhar. E vamos pescar mais ainda. Fechou? Um abraço só. Tchau. Tchau.